Olá meus amores do canal da Belinha, estavam com saudades dos desafios? O desafio de hoje é muito difícil, canal da Belinha irá enfrentar os super vilões em um desafio desenhando com os olhos vendados, quem desenhar melhor ganha Se o canal da Belinha tiver mais pontos, receberão mais uma dica de onde está a cachorrinha Lula Se perderem, não recebem dica nenhuma Os juízes novamente são vocês, coloquem nos comentários qual foi o melhor desenho Valendo! Galera, olha, apareceu o caneta, a prenda e o lápis E aqui são os amizinhos A gente vai enxergar aqui, porque a gente vai enxergar Balão do It Olha só gente, balão do It Galera, eu já estou pronta com o que eu vou competir também Então vamos começar a enxergar o balão do It Então podem tirar as vendas Então galera, esse foi o balão do It E esse foi o balão da Belinha Botem aí qual vocês acharam que ficou o melhor balão, né gente Mas eu acho assim, que como o It adora balão Talvez ele tenha desenhado um pouco melhor Porque ele tem vantagem nisso, né gente Não fica triste, Bela Vamos ver os próximos Bom pessoal, agora é a minha vez Eu vou sortear aqui Pessoal, eu tirei o barquinho do George Então eu vou ter que desenhar o barquinho do George De olhos vendados E vamos ver, né, quem é que vai desenhar o barquinho do George Com ele É mais difícil do que parece Desenhar de olhos fechados Porque a gente não sabe onde estão os traços que a gente desenhou E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente viu que ficou melhor, o nome do George tá flutuando no desenho da Samara, o meu ficou dentro do barquinho, olha, e ela ainda fez o nome do George, ficou desse lado, o nome do George ficou desse lado aqui, e o barquinho da Samara aqui embaixo ficou todo torto, ó, o outro ficou certinho, botem no meu pessoal, bom gente, agora é a minha vez de desenhar e eu tô bem aflita, porque pelo que eu percebi, de novo eu vou com o Fred Kruger, e eu vou desenhar a capa do George, eu acho que esse é bem difícil, gente, hum, não gostei, vamos lá, gente, eu vou usar uma estratégia que é a seguinte, eu não vou tirar o papel, a caneta do papel, então ó, vou começar assim, vamos supor que aqui é a touca, aí aqui é uma manga, aí aqui é outra manga, não, aqui é a parte né, de baixo, aí aqui é a outra manga, e aqui eu termino a touca, terminei bom gente, nós terminamos agora o desenho, só que na vida eu... não gente, a minha capa do George ficou parecendo um cacto, a do Fred também não tá muito boa ou não, gente, a mão, a minha tá melhor, a minha tá melhor, gente, bota na minha agora com você, vote quem venceu esse super desafio, o canal da Belinha ou super vilões? vote nos seus desenhos preferidos, no próximo vídeo eu digo quem venceu, até logo! E aí, você, continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos e não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha, um beijo e um coraçãozinho pra você! Tchau!